Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dicas de Hotéis Aqui quem fala é a Fernanda E a dica de hoje são os melhores hotéis em Ilhéus, na Bahia E em especial os hotéis Beira Mar Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal Aciona as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal O link de todos os hotéis estão na bio do vídeo É só você clicar que você será direcionado para o site do Booking O melhor site de reservas do mundo E claro, o site que nós fizemos as nossas reservas Lá você vai fazer sua reserva, vai conferir valores e as promoções do Booking Sem mais delongas, eu já estou pronta para ir para a praia E vocês? Vamos para a nossa primeira dica de hoje? E a primeira dica de hoje é o Eden One Este hotel a Beira Mar, ele oferece uma faixa de praia exclusiva As instalações incluem piscina ao ar livre Adega, transfer, quartos para toda a família Bar, estacionamento gratuito e café da manhã Os quartos dispõem de ar-condicionado TV e varanda com redes Além de acesso direto ao jardim do hotel O restaurante do Eden servem frutos do mar frescos E especialidades de marisco Assim como pizzas assadas em forno a lenha E cozinha regional O hotel não aceita pets A avaliação pelo site do Booking é de 8,6 Considerado fabuloso E o valor das diárias é a partir de 250 reais E a nossa próxima dica é a pousada Morro dos Navegantes Ela fica bem em frente à praia do Cururupi E dispõe de acesso privativo à praia Possui piscina ao ar livre Estacionamento gratuito Bar, restaurante, quartos para a família E um delicioso café da manhã O restaurante tem pizzaria, bar E ele serve uma variedade de pratos para almoço e jantar também Todos os quartos contam com varanda, TV, frigobar e ar-condicionado Além de uma linda vista do mar O hotel não aceita pets A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,3 Considerado muito bom E o valor das diárias é a partir de 257 reais E a próxima dica é o Indaya Eco Village Ele oferece uma área privativa de praia Piscina ao ar livre Churrasqueira rodeada por jardins Estacionamento gratuito Salão de jogos Spa Quartos para a família E um delicioso café da manhã Os quartos possuem ar-condicionado TV, frigobar Além de uma varanda com vista para o mar E alguns quartos ainda dispõem de acesso à praia privativa E cozinha compacta Que é outra vantagem também bem legal Que você vai poder fazer suas refeições no quarto O hotel não aceita pets A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 7,6 Considerado bom E o valor das diárias é a partir de 280 reais E a próxima dica é o Jardim Atlântico Beach Resort Ele está localizado no meio de Palmeiras Na praia sul de Ilhéus E possui uma área de 15 mil metros quadrados A propriedade oferece piscina ao ar livre E spa Porém um spa é cobrado um custo adicional Possui academia Bar Serviço de quarto Quarto para a família Área para esportes Sala de jogos Espaço infantil E café da manhã Os quartos dispõem de ar-condicionado TV, acaba e frigobar Além de a opção de quartos com cozinha Que você pode fazer suas refeições no quarto Bem legal É uma vantagem Para você acabar economizando no restaurante Enfim O hotel não aceita pets A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking É de 8,7 Considerado fabuloso E o valor das diárias é a partir de 377 reais E a última dica de hoje É o Opaba Praia Hotel Ele oferece acomodações com varanda Piscina ao ar livre na cobertura E acesso direto à Praia Sul de Ilhéus Possui também restaurante Bar Estacionamento gratuito Serviço de quarto E café da manhã Os quartos São espaçosos E possuem ar-condicionado Cofre TV a cabo E alguns Tem vista para o mar O hotel não aceita pets A avaliação dos hóspedes Pelo site do Booking É de 8,6 Considerado fabuloso E o valor das diárias É a partir de 298 reais Então meus amigos Espero que vocês tenham gostado Das dicas de hoje Irei deixar mais algumas dicas extras Na bio do vídeo E do ladinho O link do Booking Que é só você clicar E você será direcionado Para o site do Booking Se você ainda não curtiu esse vídeo Vai ali Curte agora Se inscreva no nosso canal Aciona as notificações Para ficar por dentro De todas as novidades Aqui do canal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima dica Um abração